Música A receita de hoje é Banoffee Essa receita, muitas pessoas estão me pedindo um maior tempão Estão falando, Marcela faz sua receita de Banoffee Então hoje nós vamos fazer essa receita que é muito saborosa e muito simples de fazer As vezes a gente fica assim, ah não vou fazer né, porque deve ser complicado Que nada gente, é super fácil Então a gente vai começar com a massa A massa nada mais nada menos que biscoito maisena E a gente vai triturar no liquidificador Ó gente, tá bem trituradinho, ó, tá vendo? Agora você vai colocar esse farelinho aqui Isso aqui é como se fosse o trigo, né gente? E canela Dá uma misturada antes de colocar a manteiga Só pra canela ficar bem misturada Agora a gente coloca a manteiga E mistura tudo até grudar O biscoito triturado com a manteiga É manteiga, tá gente? Eu tô usando manteiga, não tô usando margarina Música Música Ó, eu vou com a mão pra vocês verem Pra grudar, ó, a manteiga Música Pronto Eu ia usar esse aqui Que ele é mais fino Mas ele é menor Eu vou usar esse alto aqui Mas não quer dizer que você tem que ter um alto, tá? É na metade aqui desse assim Que você tem que ter Porque eu não tenho E aí agora a gente vai colocar aqui Música Agora nós vamos levar ao forno Tá bom? Não precisa untar Porque já leva manteiga, tá bom? Vamos levar pro forno Tiramos do forno Eu deixei no forno 15 minutinhos A 180 graus, tá bom? Aí pré-aqueceu o forno antes Uns 15, 20 minutinhos Então agora O que a gente vai fazer? Você vai comprar banana Ai, gente, olha o tamanho dessa banana Banana Nem sei se vai caber Banana nanica, tá? Porque ela é mais suculenta Mais... Ela é mais suculenta E é isso Mas se você quiser Você pode usar uma banana prata madura, tá bom? Ao invés de vocês cortarem em rodelas Vocês vão cortar ela assim, ó Ao meio, ó E aí vocês vão cortando aqui assim ao meio, tá bom? Música Agora a gente vai montar nosso banoffee Você vai pegar um doce de leite de muito boa qualidade Não adianta pegar aqueles doces de leite meio vagabundo Isso aqui também é ótimo, gente Pra vender, ó Na pontinha do biquinho da maminha da orelha, ó Então a gente vai começar com o doce de leite Se vocês quiserem, vocês também podem pegar a lata do leite condensado Tira o rótulo Coloca na panela de pressão meia horinha 35 minutinhos Que também fica um doce de leite maravilhoso Agora por cima vem as bananas E a gente vai encaixando aqui Agora se você quiser Você pode levar isso aqui Pra geladeira E deixar durante uma hora Duas horas E aí depois coloca a nata Mas eu vou colocar agora a nata E vou colocar tudo na geladeira também, tá? Fica como você achar melhor Muitas pessoas nessa hora Usam creme de leite fresco Tem que ser o fresco Pra fazer o chantilly Eu vou usar nata Ó, gente Esse é o ponto da nata Ó, gente Ó o ponto da nata Então a gente agora vai assentar aqui Se você quiser aquilo que eu falei, né? Se você quiser Coloca agora pro doce de leite firmar O biscoito também dá uma firmada E depois você coloca a nata Ou você faz agora Lembrando que Pra você colocar o doce de leite e a banana Eu deixei esfriar a parte da massa, tá? Do biscoito Eu vou colocar agora Ó, gente Vocês podem colocar em pico Ou vocês podem fazer assim Como eu vou fazer Se você tiver um papel filme, melhor, tá? Mas eu não tinha Vou botar com papel laminado, tá? Vamos deixar aí, gente Até servir Mas se você quiser muito comer Então você deixa Umas duas horinhas na geladeira, tá bom? Marcela, pode botar na fria? Pode Aí você bota uns 40 minutinhos Cuidado para não virar sorvete Agora nós vamos desenformar O nosso banoffee Olha como ficou linda Nossa torta banoffee Por cima eu coloquei chocolate em pó Mas você pode colocar canela Pode colocar cacau Eu prefiro colocar chocolate em pó Então é isso, gente Agora vamos abrir essa gostosura Cara, vou falar uma coisa pra vocês Sério O cheiro é muito bom E eu vou falar uma parada pra vocês Como fica linda a torta É uma receita ótima pra você fazer Em eventos comemorativos Tipo Natal, Aniversário Porque é rápido, é simples No freezer no mesmo dia ficar pronto Você fica, sabe? Aquela coisa toda Para, faz, deixa na geladeira No dia seguinte bate Não sei o que É rápido Mas vamos comer Se vocês quiserem Deixa mais tempo no freezer, tá? Porque eu não tive tempo Hummm Olha isso, gente Eu prefiro muito mais com nata Porque eu acho que nata Dá um sabor tão gostoso Tipo, muita explicação, né? Hummm Cara Eu queria que você gostasse de banana Pra você comer isso aqui Mas ainda bem que você não gosta Hummm Isso aqui Tá bom Pra caraca Sério É leve, gente Sabe por quê? O doce de leite Ele é bem doce, né? Aí vai o biscoitinho embaixo E a nata em cima Pra quebrar esse doce Olha isso Sério Hummm Ah, fora a banana, né? A banana com o doce de leite Se junta Aí lá no final Você sente o gostinho Da canela Cara Hummm Bom Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Chama a família Chama o vizinho Chama todo mundo Para assistir o canal Se inscreve aqui Me segue no Instagram Dá pra fazer com os outros tipos De recheio também Morangoff Que mais, Diego? Você que não come fruta Inventa um aí Mashmelloff Mashmelloff No lugar da banana Bota marshmallow? É Maneiro Gostei E no lugar do doce de leite Você pode botar Nutella Passou nove De paçoca É isso aí Então é isso, gente Um beijo Tchau